Alô! Dia 21 de dezembro de 2018. O inusitado programa Pulando a Seca. Que não tem pauta, não tem roteiro, nem censura. É como a vida. Fala, nosso público de Toboni! Se é como a vida não tem pauta, não tem censura, mesmo assim a gente consegue quebrar alguns paradigmas e traz dentro dessa série vez e voz da loucura, vez e voz da loucura com muito risco. Porque se formos analisar, me parece que foi a doutora Nilce da Silveira que fez alguma coisa para despertar a cultura da loucura. E cada, é aquela história, de médico e louco, cada um de nós tem um pouco. Então, Daniel, como você é médico e eu sou louco, vamos pular a cerca? Tá, vamos pular a cerca. Olha só. Então, falou o Inácio Boca de Toboni. Olha só. Nós vamos começar mais uma vez a nossa série vez e voz. Agora, vez e voz da loucura. O apresentador do programa sou eu, Daniel Suturianse, médico, que teve AVC também, é o Cidema de Vascular Cerebral. E estamos no ar com a veja e voz da loucura. Exatamente. Então, vamos cumprir mais uma vez, terminando o ano com Papai Noel. Vamos chamar o Dr. Raul do Boni Sastro, diretor do Hospital Psiquiátrico de Júlio do Pula a cerca. Tá, pulou, está pulando. Isso. Vamos chamar três pessoas altamente qualificadas. Três pessoas que são internas do hospital. Não são internas, não. Não? Não, não. São da rede de saúde mental. É uma rede de saúde mental. Quem está interno sou eu aqui. Então, olha só. Vamos chamar o Denilson. Pula a cerca. Pulou. Pulou. Agora o Renato. Isso. Pulou a cerca. E agora o Rafael. Pula a cerca. É o Tardíssimo. Fizeram o Citi? Fizemos. Fizemos. Tá bom. Para poder fazer o Citi. Segura. Isso. O microsone. Olha só. Então, olha só. Então, olha só. Cada um, o Renato, o Rafael, o Denilson, vão contar uma história, a sua história. Então, a sua história que é uma coisa que mostra a data de visão. Mas vamos falar primeiro com o doutor Raldo, o diretor. Raul, o que é hoje o Hospital Psicato de Jurujuba? Olha, outro dia uma professora da UFRJ, a professora Miara Ventura, chamou de ressignificação do hospital. Disse que o que acontece em Jurujuba é uma ressignificação do hospital. E eu concordo com ela. Agora, a gente precisa falar dessa ressignificação. E eu acho que aqui no Pulando a Cerca, isso é muito claro. Entende? O programa anterior que fizemos, isso ficou muito claro em que nós deixamos para o público isso. Ou seja, que cada um falando de si, sem roteiro, sem nada, mostrou que o que está em jogo é a vida. O relato da vida. Ou seja, o que é chamado loucura é sempre algo nominado por outro. E que nós estamos sujeitos a essa nominação. Nós não temos controle sobre isso. E, apesar disso, nós continuamos dizendo, nós estamos falando da vida. Olha só. Olha só. O Denílson é um grande poeta. Para começar. O Renato é um grande músico. E o Rafael é um grande pintor. Olha só. E você esqueceu os quadros do Rafael? Está na outra sala. O sentinho vai pegar. E aqui, por não ser o que vale tudo. Olha só. Denílson, usa o microfone. Olha só. O programa que expôs todo o hospital ao vivo, de acordo, não é lá, é aqui. Eu gostaria que cada um contasse a sua história. Para o espectador conhecer isso. Como é que faz? Não é o cara que está no hospital, abandonado, marginal, de dizer essa palavra. Nada disso. Primeiramente, bom dia para todos. Boa tarde, boa noite. E boa tarde, boa noite. E repeto. E repeto a noite. Eu não posso contar, mencionado por esse perfil, quem contar, entre o passado e o futuro, algumas coisas boas que aconteceram comigo, através do HPJ e a minha recuperação. O que eu posso contar é que eu não tenho muito a falar da minha grande recuperação. Me sinto bastante feliz de estar hoje em dia aqui. Não pelo passado, mas pelo futuro. Porque o futuro é um caminho aberto para uma vida melhor. Hoje eu estou aqui, estou bem recuperado. e consigo viver sem a minha medicação. Já está fazendo 30 anos. E não parei com ela porque eu quis. Eu parei com ela com honra de médica. E esse médico também era meio perturbado, já que não existe ninguém normal. E ele mesmo falou assim para mim, você quer criar vergonha na cara que eu vou cortar seu remédio. Talvez eu cortando seu remédio, você vai criar mais vergonha na cara e viver sua vida própria. Hoje em dia eu estou aqui. Então você tem... cheio de alegria, cheio de paz, cheio de amor e mostrando que hoje em dia eu não tenho nenhuma vergonha de viver na própria nossa loucura dividida, que é a nossa própria liberdade. Obrigado. Então você teve vergonha na cara ou o médico? Os dois. Deu um pouco da minha vergonha para ele e mostrando para ele que é loucura dividida, já que até mim nunca foi normal. Renato, qual é a tua história? Isso é importante. Eu sou de classe média, classe média baixa de Caraí. Eu vim com oito anos em São Gonçalo e minha família é muito estruturada, família muito doentia. Meu pai foi alcoólatra, minha avó foi psicóloga, eu vim internada. Uma família muito estruturada, muito doentia mesmo. E aí eu fui crescendo, fui desenvolvendo, cheio de problema. Só que eu era meio que social, não conseguia me inserir na tua, na sala de aula, no grupo. Eu não conseguia me inserir. Eu na época era muito isolado. Aí eu tentava trabalho, tentava estudo, não conseguia nada. Aí com 22 anos eu não aguentei mais, eu não aguentei mais. Aí comecei a surtar, comecei a ter problema. Aí fui psiquiatra, fui psicólogo, até que a coisa foi crescendo, foi desenvolvendo, até que com 25 anos eu tinha uma crise muito forte, uma crise psicótica muito forte. Eu estava ouvindo vozes, eu estava delirando, eu ouvi vozes para agredir minha mãe. Aí eu surtei, agredi minha mãe, ninguém me conhecia no prédio, morava uma semana no prédio, pensava que tivesse drogado, como se criminoso. Aí me empreenderam, me empreenderam, tinha uma delegada que morava no prédio. Aí fiquei quase 3 anos no manicômio do ciário. É lá que eu fiquei com sequela, tomei muito remédio no manicômio. Fiquei com uma certa sequela da medicação. Mas eu saí de lá do manicômio, meu pai morreu, deixou a pensão para mim. Eu pude me tratar, pude me recuperar, pude decorar os meus problemas. E hoje eu tenho uma estabilidade na vida, tomo remédio até hoje, eu tenho uma estabilidade. E tem essa função social, que eu estou cagando, tem essa função que eu achei para mim. Uma função que me dá muita gratificação, muito gratificante. As pessoas gostam muito, as pessoas, eu me sinto útil na sociedade, eu sinto produzindo, né? É isso. Que legal isso. E o Rafael falou que não ia falar. Não, o Rafael, ia desenhar. Então, olha só, está desenhando, está começando a desenhar. Então, o Rafael, ele fala com o pincel, com o apóstomo do lápis. Olha só, fala com o apóstomo do lápis. Isso é uma coisa estetacolada. Isso é o vívulo e a cor. Isso é, eu acho que, é uma coisa inédita na televisão. Raul, por que você está a função disso? Olha, isso é incrível, né? Eu, ouvindo agora o Denilson, o Renato, né? E ouvindo e vendo o Rafael, o desenho dele, né? Foi a escolha que ele fez. Isso me emociona muito. Eles fizeram uma síntese, né? Para mim, é uma síntese, porque no caminho eu vi o Denilson me contando a história dele. É uma história incrível. Ele tem um percurso fantástico, né? Até chegar a ser o momento que ele aponta de transformação. E é uma transformação muito interessante, né? O que ele desenvolveu e produziu, teoricamente. Eu digo teoricamente porque é incrível. É uma coisa que, se fizer uma leitura da elaboração do Denilson, é uma elaboração fantástica, né? Sobre a loucura dividida, né? E o Renato, gente, é isso que ele descreve, né? E que é fantástico, né? O que o Renato passou na vida, né? Os momentos difíceis da vida, da sua existência, né? E o que ele faz hoje, né? Essa construção, assim, na música, né? E com uma função social importante, porque é belíssimo ouvir. Eu, por exemplo, estou trabalhando e tenho o Renato, ouvindo o Renato... Com a Gaita. ...de fora de Gaita, né? E estou ouvindo de vez em quando o Chopin. E, sabe, cada vez eu me surpreendo mais. É sempre fantástico, é bom encontrar com o Renato, né? E o Rafael, né? E o Rafael. Rafael, na verdade, ele, além do... A minha relação com o Rafael é a relação com o artista, né? Eu não tenho nenhuma relação, vamos dizer, direta com qualquer tratamento do Rafael. Mas é com o artista. E, como artista, hoje eu posso dizer a vocês que eu tenho o gabinete, está, assim, absurdamente cheio, porque ele perdeu o ateliê dele no hospital, com a demolição que houve com a construção do túnel transeânico, né? Então, a gente perdeu o ateliê, mas ele continua, assim, em qualquer lugar que ele esteja do hospital, ele trabalha, pinta. E eu estou com um acervo do Rafael, que já está me tomando todo o espaço do gabinete, né? Então, ele hoje, para selecionar as peças que ele trouxe, né? Deu trabalho, porque tinha muita coisa para selecionar. Olha só, vamos mostrar... Segui, mostra o quadro do Rafael. Olha só, Raul, que inveja, né? Eu e você somos apenas o médico. Olha que inveja da música do Renato, da poesia do Denilson, da pintura genial do Rafael. Que inveja, né? Às vezes, é um simples médico. Ele está... Além, além. Ele conseguir pular a cerca. Isso é uma coisa... Daniel, eu gostaria de falar a questão do sofrimento, sofrimento intenso, sofrimento que te leva à loucura, ao delírio, né? Eu acho que muitas vezes que passam por essa situação, tem muita coisa interessante para expor, né? Há uma reformulação da vida, né? Existe uma reformulação da vida, do futuro, dos valores, né? Então, o sofrimento não é em vão. Não é em vão. Eu acho que é importante ver o sofrimento, mas a gente não pode... Arcar a peteca, né? Ir para a droga, ou fazer uma besteira na sua vida. Mas uma internação, às vezes, é importante. Uma internação para você reformular suas ideias, seus problemas, né? E eu acho que todo mundo que passa por um problema sério, a psiquiatria está aí para te ajudar, para te dar um suporte, né? E eu devo muito à psiquiatria, por hoje eu estar... Eu saí daquele sofrimento de anos e anos, sofrimento intenso, né? E qualquer um que estiver me ouvindo, procura a psiquiatria, a raiz de saúde mental, que tem coisas muito legais para você, né? É por aí. Então, Renato, você que falou que pulou a cerca, está pulando a cerca e pulou. Então, que música que você, Nagato, colocaria por essa pulada da cerca? Que música? É para que você veja livros, né? Aquela dos livros, a música inglesa, né? Sim. Pode chamar agora? Deve! Não, ou não. O som. É para que você veja, Deunilson, eu gostaria que você fizesse uma poesia ao vivo e acorde agora. Deixa eu me concentrar aqui. O quê? Deixa eu me concentrar aqui. Então concentra. Olha, põe aqui na boca. É isso. Às vezes me sinto como um pequeno numa semente. No amor, eu vou crescendo muito mais. Na poesia, eu posso dizer que sou um poético no ingisto. Mas na felicidade, sou eu dizendo que amo todos vocês. Obrigado. Legal. E vamos colocar aqui o Rafael na ponta do lápis. Olha só. É um quadro que se completa, não é? Música, poesia e pintura. É arte. E a vez e a voz da loucura. É arte. Daniel, eu queria falar uma coisa a respeito da fala do Denilson, porque foi agora, no caminho, vindo para pular a cerca. Claro. E que foi um momento assim que me pareceu, viu, Denilson, de transformador na sua vida. Você me fazendo vários relatos do seu percurso desde jovem na psiquiatria. E que houve um momento que você me disse assim, eu quebrei a palavra do psiquiatra. Eu quebrei a palavra do psiquiatra. É porque a maioria das vezes que eu passava pelo hospital psiquiatra, alguns médicos não achavam que eu ia ter mais jeito. Então, eu conheci um médico, eu nunca gostei muito de médico, não. Eu gosto mais da escola, gosto mais de me tratar com mulher, porque homens abaixo da eu. Aí, o que aconteceu? Esse médico, até hoje eu conheço ele. Ele achava que eu não tinha jeito. Agora, por que que eu quebrei a palavra dele? Que na vida, tudo que a pessoa tem amor, tem alegria, tem felicidade, tem um jeito. Só não tem jeito para a morte. O resto, a gente levando com a vida, com a saúde, com o paz e amor. Tanto que hoje em dia, eu tive o jeito de levar a minha recuperação para sempre, conforme eu estou levando até hoje, através de Deus. Obrigado. Legal. Denilson, a gente, antes de começar o programa, viu a possibilidade de fazer um grande teatro pulando a cerca no hospital. E a gente falou, e você acentuou, fazer a peça. Como é que se chama a peça? Como é que eu queria ser normal? Exatamente. Uma peça com os participantes do hospital. Uma peça de teatro aberta ao público, com a música do Renato, o vestuário do Rafael, que desenha bem, olha só. E a peça, como é que seria a peça, hein, Denilson? Ah, tem que imaginar. Eu tenho que imaginar na hora como que essa pessoa vai lidar com as minhas palavras na hora que eu vou dar. Eu sei que eu vou ter minha saída, agora eu não posso confirmar por todo jeito que vai participar comigo. Ah, tem que esperar. Entendeu o que eu estou falando? Ou o enredo da peça. E eu vou ter, conforme eu estou respondendo essa pergunta aqui, conforme eu fiz a poesia aqui na hora, eu tenho minha saída. Agora, eu não posso confirmar entre as pessoas que vai participar comigo como que vai ser a peça. É conforme eu pontei a vocês como que eu queria ser normal. Vocês não soubem responder. Eu respondi na hora, não existe ninguém normal. Eu só queria ser. Querendo é poder, entendeu? Falando. Eu acho, Denilson, você disse uma palavra sensacional. Sensacional. Saída. Quebrou a palavra do médico e escolheu a sua saída. O Raul, o hospital é a saída. Ou seja, um hospital, como diz a professora Miri Ventura, ressignificado. E eu acho que é isso que eles me apontam, sabe? Que essas pessoas me apontam. Nessa direção mesmo, de como você chamou a atenção da outra vez, a gente está acolhendo a vida. Mas, Raul, normalmente há um preconceito que o hospital, o psiquiatra, o interno, o que for, não tem saída mais. E agora nós estamos mostrando que tem saída sim. Olha só. Saída sim. Isso é... O Denilson falou claramente. Quebrar a palavra, o preconceito, e mostra a saída sim. Por que não? E a saída... Olha o Rafael. Olha o Renato. Olha o Denilson. Garanto que a grande maioria do hospital tem saída sim. Sim. Tem saída sim. A cabeça do hospital tiver... Não tiver autoritarismo, preconceito. Tem saída sim. Você falou claramente. Tem saída. Pois é. Tudo na vida tem jeito, né? Você, na minha época, tinha 22 anos, saí da prisão com 27 anos. Era muito novo ainda, né, Daniel? Então, acho que Deus tem um caminho para você, né? Você, com 27 anos, tem muito jovem ainda. Então, a tua saída foi a música. Foi a música, é. A saída do Rafael, está na ponta dos lápis. A pintura, o desenho. A saída do Denilson, a polícia. E a tua saída, hein, Raul? Ih, rapaz. Já pulei tanto a cerca, então eu tive tantas saídas. No momento, é isso. No momento, esse contato com as pessoas, contato com a loucura, esse contato com os trabalhadores que se dedicam, sabe? O contato com as adversidades, né? Tipo, você falando agora do hospital, né? No momento, a gente, nós todos, eu digo nós todos do hospital, né? A gente batalha muito contra posições políticas mesmo de governo, né? A gente tem, durante um tempão, a gente tem essa história que a gente tem que ouvir sempre, especialmente das coordenações estaduais de saúde mental, tipo, tem que fechar o hospital, tem que fechar, tem que fechar. E só que eles me dizem, ó, se fechar, a gente fica na rua, né? Que é o que acontece, né? A gente tem muita gente na rua hoje, né? Ou na polícia, na delegacia, nos presídios, né? No manicômio não mais, porque fecharam os manicômios, né? E cada dia fecham mais, e é isso mesmo, né? E o hospital sendo um lugar de, inclusive, de pessoas que saíram do manicômio temporariamente, ficam no hospital até para passar a vida de transição, isso até o hospital tem sido esse lugar, tem sido esse lugar. É um lugar de vida e sobreviver, de se transformar, né? E por isso eu estou aqui, por isso isso me encanta, né? Me fascina, né? É a minha vida, no momento. O Inácio Boca de Tombron, que a equipa participa. Fala, Inácio! Doutor Raul, o Danilson falou sobre quebrar a palavra. Em algum momento, durante a sua trajetória profissional, o senhor teve a palavra quebrada? Aí eu faço uma outra pergunta. Como é que o senhor consegue também quebrar a palavra das autoridades no que tanja essa sua prática? As vezes que eu tenho conseguido quebrar é com o trabalho. Isso é uma máxima que eu tenho com o pessoal, com os trabalhadores, com os pacientes, é que a gente deve confiar, nem na esperança, é no nosso trabalho. Acho que a esperança vai surgir a partir do nosso trabalho. Tem sido assim, desta maneira, que eu tenho conseguido quebrar a palavra. Em momentos muito difíceis, porque há palavras que se perpetuam e se repetem. Por exemplo, a reforma psiquiátrica de 20 anos atrás, que não é a mesma reforma da Nise da Silveira, há mais de 40 anos. E que eu acho que o momento é muito mais de transformação do que uma nova reforma. A gente teve uma reforma muito interessante. Eu sou um participante dela, um militante dela, da luta antimanicomial. Mas acho que, na atualidade, esse quebrar a palavra está ainda, pela palavra, está mais com trabalho junto dessa tentativa só do diálogo e da discussão política. Renato, você está com a gátria aqui. Olha só, nesse período de Natal, a nossa cultura perpetua o Natal. O Natal é uma abertura, um nascer. Eu acho que o Natal no hospital renasce todo dia. Apesar de dificuldades, de diferença, o Natal é todo dia nascer outra vez. Isso é importante. A gente gostaria que você trouxesse uma música de Natal que significa o renascer. Segura o microfone com a gátria. Entendeu, senhor? Isso. Vai também o velhinho. A gente gostaria que você trouxe uma música de Natal. Legal. Delilson, como é que você vê o teu renascer? É uma palavra que eu não consigo ver. Eu não consigo ver que o renascer é viver. E viver eu estou vivendo, mas não consigo ver a vida. Porque a vida é uma parte do futuro cego. O meu corpo, né? O meu corpo eu consigo beniscar ele e sentir. Mas eu pergunto a vocês aqui agora, ao vivo, se vocês conseguem ver a vida de vocês. Me apontem. Fala alguns que conseguem ver a vida. Você consegue ver a vida? Doutor Alves, você consegue ver a sua vida? De modo bom. De modo bom. Porque a vida é uma parte do nosso dia a dia. Do futuro. É que não falar assim, a sábado eu vou lá. Eu estou falando por falar. Mas daqui a dois minutos eu não sei o que pode acontecer. Por quê? Porque o futuro é cego. Mas é uma mania que a gente tem de dizer. Sábado eu vou lá. Amanhã eu vou lá. Três horas eu estou lá. Mas felizmente está tudo entregue pelo futuro cego. Então não tem como eu responder essa pergunta que você me fez, tá? Legal. Viu? Exato. Olha só. Rafael. O Rafael. O Rafael. Como é que você vê o renascer? Que a gente falou no Natal. Como é que você vê? Eu acho que o renascer é uma esperança de vida, né? O renascer é uma esperança de vida. É como uma folha de uma árvore seca. Que a gente rega com a esperança que vai crescer uma árvore. Um enorme com frutos bonitos. E isso que você está fazendo assim no desenho. Uma árvore bonita que começou com uma folha seca. E isso que você vê o renascer. O Renato, o Rafael, estava no começo com dificuldade de falar. E fala bem, né? Fala. Ela fala bem e deseja bem. O que que faz o teu desenho? O que você está fazendo? É o quê? O desenho, a pintura, o desenho é uma emoção de procura. Então, quando eu estou rabiscando, eu estou numa pulsão de procura. Então, eu não sabia que esse desenho seria assim. Eu descobri o desenho fazendo. Então, isso é a visa. É pulando a cerca. Pulando a cerca. E você está pulando a cerca. Sim. Renato, e agora, hein? Vou pulando a cerca. É, Daniel, eu acho que na vida tudo tem saída. As pessoas que estão com problema nesse mundo que a gente está vivendo. Nesse momento do país, do mundo. Procure ajuda e fé em Deus. Eu acho que tem uma frase que é muito interessante, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, vai à luta, procure ajuda. Eu fui a Pai de Santo, eu fui... Joguei cartas, joguei búzios. E me ajudaram muito, me ajudaram muito as cartas, os búzios. E eu indico, né? Quem estiver com problema, não vislumbrar uma luz no fim do túnel. Que procure ajuda, procure uma cartomante, alguma coisa assim. Porque na vida tudo tem solução. Tem solução. E a gente é um momento que a gente está passando, tem solução. Cada um vai rachar só a solução para a sua saída dos seus problemas. E a paciência mesmo e fé em Deus que tudo tem saída. Legal. Denilson, qual é a tua solução? A minha solução é mostrar para todo mundo que eu chorei, cantei e reservo Maria. Mas hoje eu sou feliz vivendo aqui do lado de vocês. Legal. Raul, qual é a tua solução? Opa! Fica a solução para quê, né? Mas olha, aqui nesse momento que estamos aqui e juntos, né? E esses juntos me lembram muito a palavra do Rafael no último Pulando a Cerca, aqui na gravação com você, em que ele chama a atenção para esses juntos, né? E aí, sabe o que me vem? É que a saída, é a gente ter esse olhar também, e no caso é um olhar para si próprio, né? Sobre os equívocos, o impossível, o inusitado, o diferente, o esquisito, o que horroriza, né? Que isso são manifestações da vida, né? E que aparece frequentemente como loucura, né? O que a gente denomina como loucura, né? Mas que na loucura você tem uma sinalização, você tem a manifestação justamente do que é difícil, impossível, inalcançável na vida da gente. Isso aparece e é denominado de loucura. E por isso nós todos, inadvertidamente, dizemos, isso que eu fiz foi uma loucura. E se você for olhar, foi justamente assim, olha, eu fiz um impossível, eu fiz um absurdo, eu fiz um desvio, eu fiz... Essas coisas todas da vida que nos escapam, assim, da linearidade, da continuidade, da repetição. Então você está falando que a vida é sempre um pular a cerca. Isso, isso. Não é, rapaz? O rapaz está rindo. É pular a cerca. Mostra o rapaz é o rindo. Não é pular a cerca, é isso mesmo. Olha só, eu acho que esse programa é um programa como qualquer, é um pequeno programa, uma grande bandeira pelo menos. É pular a cerca. A gente tem que pular a cerca, senão a vida fica pequena. A vida é curta, não vamos tornar a vida pequena. É curta uma coisa, pequena é pior, é muito ruim. Eu acho que a gente tem que ter o quê? Afeto, paciência, solidariedade, cumplicidade. Se não for isso, não dá para pular a cerca. E a gente agora está pulando a cerca. São pessoas, pessoas. O preconceito, que é uma pessoa de segunda classe, não são pessoas. Estão aqui desenhando, cumulsa, poetizando. Qual é o problema? Nenhum. Isso é um grande exemplo. Você falou, tem a saída. Tem que ter uma saída. Seja lá, como for, no buzo, o que for. É uma saída. Então, tudo isso é uma saída. Imagina se o hospital psiquiátrico fosse só dar remédio. Não tinha saída. Entrou, acabou. É eterno. Não. Tem pintura, arte, música, poesia. É aberto. É um universo diferente e aberto. Acho mais aberto que o dito normal. Por não a cerca. Pode fazer o quê? Tudo. Alguma coisa é proibida no hospital. Teatro, música. Alguma coisa é proibida. O que isso faz dentro do hospital pode perfeitamente ser feito lá fora. Tem algum problema? Renato, tem algum problema entre o que você faz no hospital e lá fora? Não, nenhum problema. Nenhuma diferença. Aliás, todo paciente psiquiátrico, como eu, volta ao local onde ele procurou ajuda para retribuir. Exatamente. Então, eu estou retribuindo que o hospital me ajudou. O hospital me ajudou de um certo momento. Agora, eu estou retribuindo que o hospital fez por mim. Exato, Renato. Então, cumplicidade é tudo. Afetividade é tudo. Você está retribuindo o conteúdo livre com você. Isso é por não a certo. Eu acho que esse programa abre totalmente a visão que se tem do hospital psiquiátrico. parece que o hospital psiquiátrico são os últimos alunos da turma. Bem últimos. E, de repente, o último aluno da turma renasce e começa a viver. E agora? Todo mundo agora e o lugar do último está vazio. Quem é o José? Quem é o que vai falar? Qualquer um pode. Então, esse programa é uma total abertura. O que você acha, Raul? é, sim, Daniel. E eu vou te dizer uma coisa. Você vai ser convidado, e eu acho que isso vai acontecer, que teve uma sugestão do professor Francisco Leonel, da UF, atualmente coordena o Serviço de Psicologia Aplicada, da UF. Ele me sugeriu que nós pegássemos os comentários que surgiram a respeito do Pulando a Cerca, os dois anteriores, especialmente o segundo. E eu acho que já está correndo o mundo. Eu já recebi comentários do ponto de vista ético, lá de uma universidade americana, recebi de uma universidade de Évora também um comentário, mas aí já me chamou de um comentário etnográfico, já tenho comentários interessantíssimos, psicanalíticos, sabe, muito interessantes, esquizoanalíticos também, ou seja, isso já está no campo também acadêmico, sabe, e a partir daí a gente está com vontade de fazer até um evento, justamente discutindo os comentários, ou seja, de quem viu e esses comentários que vieram de várias fontes isso, vários campos da ciência e também, então, é isso aí, a gente não sabe nem o que vai acontecer, o futuro é cego, mas que é promissor, é. Então, as pessoas, hoje, estão pulando a cerca, pulou a cerca, isso é tudo. o nome pulando a cerca, pode ser sacanagem, superação, não é, você concorda, bem, Denilson? Concordo, porque, eu não nasci para pular a cerca, porque, eu me considero, pelas fases que eu passei, como uma pessoa transformada, eu nunca vou deixar, deixar de dizer que eu pulia a cerca, no início, mas, depois que eu fui transformado, eu já pudei várias vezes, e estou pulando até hoje, só para melhor, obrigado. pular a cerca é bom, não é, Denilson? É, é. É bom, não é? é. Tanto que, hoje em dia, tem a maioria das pessoas, pula a cerca, mesmo que seja, faz recuja melhor, continua pulando a cerca. É, o Brasil continuou pulando a cerca. Renato, você pulou a cerca? É, continuou pulando, pulando a cerca, superando, superando as dificuldades que eu enfrento no dia a dia, e a vida é superação, a vida é uma constante superação, nós não podemos deixar a peteca cair, continuar, aliás, deixar a peteca cair é o seguinte, de repente, uma vez deixar a peteca cair, você para no hospital, você é internado, mas aí você pega o peteca do chão de novo, que vai a luta, e pula a cerca. Pois é. Rafael, dá o microfone para o Rafael, você pulou a cerca? Pulei a cerca, e espero poder pular a cerca durante a vida toda. Exatamente, poxa, coisa legal. E, Raul, você pulou a cerca? Nossa, como pulo, como pulo. Eu, eu tenho inveja, de pular a cerca, como você pulado. É uma coisa legal pular a cerca, de verdade. Olha só, o programa tem 45 minutos, é um tempo de futebol, mas eu acho que a gente pode encerrar o programa de Natal, Natal é nascer, cantando aqui. Vamos levantar? Vamos abraçar o outro. Isso. professor, como é que a gente vai terminar o programa pulando a cerca no Natal? A floração é de vocês, Denilson, Renato e Rafael. Como é que a gente vai terminar o programa pulando a cerca? Não, de forma coletiva. Um abraço. Um abraço. Ah, um abraço. Isso. Pulando a cerca. Pulando a cerca. Ora só, vez e voz da loucura, é isso. Pulando a cerca. Parabéns. Vamos bater. Obrigado.